Fala galera do Brama Seleção, estamos aqui no centro de treinamentos do São Paulo Futebol Clube para falar com dois jogadores que jogaram na última quarta-feira na vitória do Brasil contra a Argentina. Vamos saber do Jadson e do Rodolfo, como é que foi o clima lá com os jogadores e um pouquinho sobre a partida também. Então é um clima gostoso lá, só jogadores que atuam aqui no Brasil, a gente entrosou rapidinho. Mas é pouco tempo para treinar, mas deu para ver que jogadores de muita qualidade, dia 3 tem outra convocação para essa viagem. Esperamos fazer uma boa partida e ser campeão desse Super Clássico. Fiquei muito feliz de ter recebido essa nova oportunidade, ainda mais começar jogando um jogo desse contra a Argentina. Foi um jogo difícil, a equipe da Argentina defendeu bastante, conseguiram fazer um gol, um chute que eles deram no gol no primeiro tempo. Conseguiram fazer o gol, mas foi bom, o meu desempenho foi bom e no próximo jogo se tiver oportunidade vou tentar melhorar e ajudar a seleção. Fui três vezes convocado, não entrei nem um pouquinho, a gente fica naquela ansiedade, aquela vontade de entrar em campo para sentir como é que é. Mas se não entrar também, eu estou muito feliz de estar saindo para a seleção, podendo ajudar de uma forma ou de outra. Agora é focar no São Paulo, tem um jogo importante já no domingo. Claro que o assunto aqui no São Paulo da vez é a contratação do Paulo Henrique Ganso, agora confirmadíssimo torcedor são paulino. Para nós torcedores da seleção brasileira também é um assunto muito importante, porque o Ney Franco falou da chegada dele, de esquema tático, da pessoa, Paulo Henrique Ganso, e claro, da expectativa dele voltar a jogar bem para jogar pela seleção brasileira. Logicamente que eu como treinador tenho que conversar com esse atleta sobre vários temas, né? Além da parte tática, que é o meu grande trabalho em relação aos atletas. Logicamente, conversa da parte física, com o meu preparador físico e ele, né? Agora, acho que todos os problemas que o Ganso teve na relação com o Santos, principalmente agora no último ano, aqui a gente não vai passar por esses problemas, porque o atleta está chegando no clube motivado, mostrou interesse em vir, né? De sair do Santos, depois tinha uma proposta de um outro grande clube do futebol brasileiro, que é o Grêmio, e desde o início demonstrou interesse de vir para o São Paulo, né? Logicamente que todos os temas e dentro desses temas, né? Eu estou recebendo um jogador que além da qualidade técnica, ele está motivado para jogar no São Paulo, né? E querer aqui recuperar a sua carreira, né? E eu acho que ele vem para um grande clube em condição de voltar de novo, a ter um bom desempenho, e de novo, né? De repente, a gente até já prepara esse atleta para estar ano que vem na Seleção Brasileira, disputando aí a Copa das Confederações, porque eu acho que é um talento enorme que nós temos. Tá aí o Jadson e o Rodolfo falando de Seleção Brasileira, o jogo de quarta-feira, vitória contra os nossos irmãos argentinos, e o técnico Ney Franco falando sobre Paulo Henrique Ganso. Ele vai ser apresentado no domingo, numa grande festa no Morumbi, na partida contra o Cruzeiro. Claro que a gente vai estar lá e você vai ver tudo aqui no Brama Seleção. Brasileiro! Brasileiro!